Fala aí pessoal, bom dia! Eu acabei de falar agora com a minha equipe, com a minha turma Todos os cilindros já carregados no Boeing Foi o que coube no Boeing, não coube mais nenhum cilindro Então daqui a pouco, mais ou menos na hora do almoço, vai estar chegando aí Toda essa carga de cilindros aí em Manaus A Beth, que é uma grande amiga minha, que é uma grande parceira Vai estar recebendo toda essa carga de oxigênio Vai estar fazendo a distribuição para os hospitais que tem mais demanda Que mais precisam E os pontos também que estão mais precisando Então Beth, muito obrigado pelo carinho, pela força Tenho certeza que esse cilindro de oxigênio vai salvar muitas vidas Um beijo a todos Tchau 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 Tchau